E aí galera, beleza? Meu nome é Michel Henrique, eu sou representante da Editora 3. Acabei de contratar o serviço VoIP, eu adorei, inclusive pela empresa Meta TI Solutions. O áudio é limpo, inclusive eu acabei gostando também dos preços, são bem acessíveis. E também a recepção, a configuração, entendeu? A rapidez, muito eficiente. Então eu recomendo a empresa aí, para quem estiver contratando, abraço. E valeu!